Tá nadando uma correnteza contra. Qual que é a tendência natural? Querer fazer força pra vencer a correnteza. É errado, né? Como é que a gente vai vencer a força da natureza? Não tem como, não é se matar pra vencer ela, é ter paciência pra trabalhar com ela. Correnteza contra é paciência pra trabalhar junto com a correnteza, e não pra ir contra ela. Ela já tá contra você, né? Tipo uma briga. O cara quer bater, mas não vão bater não, cara. Não vão bater, vamos conversar. Vamos conversar, vamos resolver, não tem por que sair na mão, né? A correnteza contra é a mesma coisa. A correnteza tá contra, não adianta você ficar brigando. Quanto mais força você fizer, mais cansado vai ficar, né? Mais cansada você vai ficar. E menos tempo você vai conseguir nadar contra a corrente. Então é paciência. Achar aquela percepção de esforço, que você tá vencendo a corrente aos poucos, né? Mas que você não tá cansando excessivamente a ponto de ter que parar. Olha que importância que tem a percepção de esforço dentro de uma correnteza. E aí E aí E aí Obrigado.